E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT aqui para o canal, um projeto aí que envolve metaverso, jogo NFT, play to earn e NFTs, tá bom? Então olha, se prepare, se você for novo, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Para você não perder nenhum dos próximos vídeos aqui que eu trago para o canal de jogos NFTs, criptomoedas, NFTs e muito mais, então vamos lá! Bom galera, o projeto que eu mostro para vocês hoje é o Amakuni The Metaverse, que seria o que? O metaverso Amakuni. Então está falando que é o mundo de Ipiran, esse que é o nome do mundo, está falando que é um jogo NFT para ganhar, tá bom? Então basicamente play to earn, né? De ver o gatinho aqui também com óculos de realidade virtual, o metaverso, então está bem bacana as artes desse desenho, até porque tem a ver com NFT. Aqui nesse botão você já pode estar adquirindo seu NFT, a gente vai conferir ainda no vídeo de hoje, tá bom? Já já a gente volta aqui para conferir. E cara, é muito bacana, fechou? Lembrando que todos os links estão embaixo na descrição, embora desse aqui que a gente já vê, o site está bem bonito, viu galera? Becoming The Legendary Blacksmith, ele está falando, crie equipamentos poderosos, venda para aspirantes a herói e outros jogadores. Isso é uma das raças ali, o tubarão. Aqui a gente vê um gorila, Endless Combination, são 153 materiais no total para você reunir materiais e descobrir. Nesse metaverso então são 153 materiais, mano, que doideira, a gente vai ver isso também melhor já já. E aqui também a gente tem Rouge Roaster of Heroes, que está falando, convoque centenas de heróis, equipe-os e recrute-os para explorar masmorras e lutar contra monstros por tesouros inestimáveis. Então esse metaverso, você vai poder explorar masmorras, lutar contra monstros e ganhar recompensas por isso, né, os tesouros. Além de que você pode adquirir heróis únicos com NFTs, tá? Estão por tempo limitado, então vai ser por tempo limitado para você ter seu herói NFT aqui nesse jogo, esse metaverso. Descendo aqui, olha só que legal, toda a modelação 3D, tá falando do PVE, que é tipo aventura contra bot, e o PVP Battles, né, as batalhas PVP online contra jogadores reais. Então limpe masmorras para tesouros inestimáveis ou compita com outros jogadores em torneios por recompensas valiosas. Então tô falando de duas coisas aqui que tem no jogo, né, SPVE, que seria limpar masmorras, a gente vê isso em vários tipos de jogos nesse estilo, e também você ter um modo ranqueado ali, torneio, né, online contra jogadores para ganhar recompensas. Também tá falando que o jogo é fácil de entender, tá, onde são batalhas emocionantes com mecânicas projetadas para pensamento estratégico e composição tática de equipe. Então é um jogo não só de luta, mas também de estratégia, onde você tem que pensar e trabalhar em equipe, né. Aqui é um pouco do jogo, né, onde você ganha, economia orientada para o jogador, muitas maneiras de ganhar. Você constrói, fornece serviços de empréstimo e criação para outros jogadores, olha só que legal. Mercado, onde tá entregado com NFT Market, né, e também Stake, né, onde você aposta no jogo para rendimento passivo e direitos de voto, tá. Então é você Stakear sua criptomoeda para ter recompensas. E descendo aqui, há muitas coisas interessantes pela frente esperando por você para descobrir. Junte-se na nossa comunidade, aqui você pode colocar o seu e-mail. E aqui tem as comunidades deles, tá, a gente vai conferir. Por exemplo, o Discord aqui deles tem 1.435 membros, tá, vou deixar para vocês na descrição. O Telegram aqui, ó, tem 6.000 membros, sendo que estão 134 online, tá, então tá mais engajado aqui. E o que eu acho mais legal é sempre o Twitter, mano, tem 16.000 seguidores no Twitter. E aqui eles têm alguns sorteios, como por exemplo, é isso aqui. Eles fizeram um sorteio aqui, ó, mano, e tem aqui NFTs, tá. Então o Twitter eu acho uma boa você ficar de olho que a galera com as NFTs, olha só que bacana, velho. Bem legal, né. E beleza, aqui a gente tem um pouquinho mais do projeto, tá bom, esse link também vai estar na descrição. Tá falando que aqui a whitelist está aberta no Discord, tá. E aqui a gente vê um pouquinho da história do jogo, os NFTs e os benefícios do NFT. Vamos lá, vamos conferir, tá bem bonito esse NFT. Então aqui tem toda a história, tá, que há quase 500 anos após a queda do Grande Balanço, o último cane foi massacrado pelos Nils, os descendentes malévolos da ganância. Eu não vou ler tudo aqui, acho que você pode ler se você quiser. Mas olha só, eu havia terminado minha grande jornada de perambular por Aperon, que é o metaverso, encontrando e coletando os primeiros 10.000 DGS. Eu agora tinha em minhas mãos almas contidas dos sários canes caídos, prontos para revivê-los de volta da morte. Que doideira, né, velho. Então são os NFTs, né, mano. Olha só, meus companheiros, como seu antigo serve líder, peço sua ajuda a todos vocês para ativar a DGS e recuperar os primeiros 10.000 canes, usar sua sabedoria para guiá-los na luta contra o nosso inimigo. Então são os NFTs aqui, né. E aqui estão eles, tá, os NFTs de sementes de Gênesis. Então, uma maneira de obter um novo cane é comprando NFTs. Cada NFT contém uma Gênesis Seed, né, uma semente Gênesis. E também uma roupa exclusiva NFT, né, um outfit que não pode ser obtido no jogo. Então você, adquirindo seu NFT, você vai ter recompensas exclusivas, tá. E essa semente NFT, Saru, será o primeiro cidadão no mundo Aperon, Haru e Eterno. E as NFTs Saru serão vendidas por meio de vendas privadas e rodadas de vendas públicas. O horário de abertura será divulgado em breve, tá. Tá falando do exclusivo traje de bônus, tá. Então as roupas que vêm com os NFTs são desenhadas à mão. E ao depositarem sua carteira no jogo, elas serão representadas por roupas 3D que combinam com seus contrapartes 2D para o primeiro patch dos Gênesis NFTs. As roupas só podem ser usadas por cane Saru. E aqui tem as raridades das roupas, tá. Então para os trajes cano Saru, criamos 12 conjuntos de itens originais. Depois os misturamos e os combinamos aleatoriamente para gerar 10 mil trajes diferentes. Então tem um capacete tático, né, onde tem 2% de chance de pegar. Essa casa, 10% de chance. Caveira demônio, 2,9%. Capacete punk, chapéu macio, cabuto, geleia, grampos de cabelo, 0,1%. Capacete especial, 15%. Tem o realme, setstone, máscara de gás, 1%. E o capacete invisível. Invisível é fogo, né, mas 50%. Então tem aqui basicamente as raridades branquinhas, que é a chance maior de vir. Aí tem a chance verdinha, a chance média. Tem a chance azul aí, que já é uma chance baixa. Itens aqui roxos, chance mínima, né. E aqui os itens lendários, são os laranjinhas com quase nada de chance, cara. Tipo aqui, você tem a quantidade de cada um. Então são tipo 5 mil do menos raro. E cara, só 10 aqui dos mais raros. E aqui o que mais importa, os benefícios você adquirir no NFT. Então à medida que procredimos, continuaremos adicionando benefícios adicionais ao titular do NFT Genesis. Portanto, fique atento para mais atualizações no futuro. Então, lembrando, a Genesis Seed, né, a semente de Genesis, é necessária para a criação de cune. As roupas só estão disponíveis com a compra de NFTs. Esses itens não podem ser fabricados. Para jogar o jogo, você precisará de pelo menos um cune. E pode ter até 6 cunes em uma equipe. E uma lista de detentores do Genesis NFT será armazenada no bloco Genesis do Amaxo. O título Genesis será concedido a todos os detentores de Genesis NFT. E aqui a gente vê o preço e a alocação, venda privada é 0.4 BNB, venda pública vai ser em 0.5 BNB, venda pública FSFS em 0,5 e equipe construtores 0, tá? Tá tudo aqui no gráfico para vocês. E agora que você entendeu a importância dos NFTs e um pouquinho do jogo, a gente vai ver mais detalhadamente sobre o projeto aqui no White Paper. Aqui vocês vão entender melhor do game. Tá tudo em inglês, mas eu vou gastar um pouquinho em inglês para traduzir para vocês. Aqui a gente tem uma visão geral, falando da experiência do mundo, né, que nesse mundo de fantasias tem que coletar materiais e componentes, craftar armas e melhorar heróis. Vai ter monstros para você derrotar e ganhar experiências, e heróis para você evoluir os equipamentos. Então você pode craftar, limpar as dungeons, né, e também treinar com outros players para ver quem é o mais rico, né, Blacksmith, na land, né, no terreno, no metaverso. Aqui também tá falando um pouquinho do mundo, né, como foi feito. A gente já viu um pouquinho de história nesse vídeo, mas basicamente tá falando que antes de nada tinha o pai Amatsu, né, o deus aqui, o mais alto pai aqui, ele teve dois, criou dois filhos, né, o Karu, o deus da criação, e o Aku, que é o deus da destruição, e depois criou um mundo chamado Aepirun, né. Então o Aepirun era o playground deles, onde os irmãos brincavam, né, mas Aku destruiu ele, né, enfim. Isso aqui é um pouco da história, não vou ler tudo para vocês, tá bom? Mas aqui a gente vê diversas imagens do jogo, isso que eu acho legal, tá? Olha só as artes aqui desse pai de todos, né, o deus. Aqui um pouquinho do metaverso, certo? Aqui eu acredito que é os dois irmãos, algumas raças que tem, vou mostrar para vocês. Olha só que legal essa batalha aqui. Ele tá falando que aqui é um pouco do mundo, né, que são quatro continentes, cada um com um clima, com recursos naturais e criaturas próprias, né. Então aqui tem o Admec, tem o Triara, tem o Vorgas e o Fisme, beleza? Então aqui, vocês podem ver que, por exemplo, ouro, tem mais ouro aqui na Triara, e menos no Fisme, né. Pedra, tem mais aqui no Admec. Lumber, tem mais aqui no Vorgas e Fibre tem mais no Fisme. Cada um é melhor para você farmar algum recurso. Aqui é bem legal também que a gente vê um pouco dos materiais e do Crafting. Então, cara, são 153 diferentes materiais no jogo. Cara, isso é sensacional. E os principais materiais é madeira, ouro, pedra, Fibre e Ride. Cara, eu não sei tudo aqui no inglês, tá? E são 148 materiais de alta qualidade, com diferentes combinações de cinco materiais, entendeu? Aqui a gente já consegue ver um pouquinho do jogo, por exemplo, olha só que legal. O metaverso aqui, com seus itens, você pode craftar, upgrade, fundir, recrutar, jogar. Parece um joguinho aqui para celular, inclusive, com um mapa aqui total, bem bacaninha. E aqui algumas construções para esses materiais, como, por exemplo, a mina de minério, ou a mina de ouro aqui também, a pedreira, que seria para as pedras, a fazenda de algodão, para você fazer algodão, serraria, né, para madeira, refinaria, para você refinar, barco ali na parte de água, e um gerador também de energia, entendeu? Aqui também está falando um pouco da fusão, cara, tipo um Minecraft, né, sei lá. Tem aqui madeira, e aqui uma espécie de esmeralda, aqui tem, sei lá, diamante, tem, sei lá, cara, ouro, bronze, lapelazuli, sei lá, mano, vários itens aí que você vai poder fundir no jogo. E aqui um pouco do crafting, né, olha só, com algumas armas, alguns itens, aqui parece um veículo de transporte, uma roupa, cara, bastante coisa. Então você seleciona, parece que três materiais para craftar, tá vendo? Você tem uma arma, material 1, tipo prata, ouro e diamante, e você vai melhorando o seu item com esse crafting, né, tipo uma espada, olha só, no início, level 1, tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai melhorando nesse crafting, tá? Aqui também está falando do sistema de batalha, enfim, algumas coisas bem legais dos personagens. Então tem algumas raças, tá? Tem a raça Neko, a raça Inu, a raça Ninjin, Saru e Fuca. Então aqui vocês podem ver, mano, é basicamente aqui um espacial, um cachorro, um gorila, um gato e um tubarão, são as raças, cinco raças aqui. Cada uma com uma raridade, tá? A mais rara é Inu, a menos rara é Ninjin, aqui tem a raridade. E nessas raças tem as classes, são nove classes, tá? Sendo guerreiros, vanguardas, samurai, magos, padres, invocador, arqueiro, ladrão e ninja. E também elementos mágicos que vão ter nessas classes, tá? Então vai ter raio, água, fogo, terra, rolli, que eu não sei o que é, e darkness, seria da escuridão, alguma coisa assim, tá? Então, obviamente, alguns mais raros, alguns menos, cada um com suas vantagens, tá? E também a gente tem um sistema de ranking, né? De progressão. Tem raridades ali dentro das raças, né? Comum, raro, épico, legendário e relíquia, né? Então tem quantidade de estrelas que podem ser alcançadas ali e a raridade para obter, né? Então comum, é tipo de um a cinco estrelas, raro, de seis a sete estrelas, épico, oito estrelas, legendário, nove estrelas e relíquia, dez estrelas. Tem a questão de níveis aqui que vai sendo avançados para cada raridade e também quantas armas você pode equipar. São cinco armas equipadas no comum e dez ali na relíquia. E aqui tem todo um sistema de nível, enfim, coisas para evoluir no jogo como o level que vai de um a nove, nove, nove. Tem força, inteligência, destreza, pontos de experiência, pontos de vida, estamina, além de outras coisas. Peso, tecnologia, magia, fogo, água, terra, trovão, dark e roll. Aqui você vai evoluindo, né? Nas magias também. Aqui um pouquinho do PVE, está falando que você vai ter estamina, né? Então você vai gastar estamina ali. Você vai usar com cane, né? Que é a moeda aqui do jogo. Você vai usar estamina, vai gastar para poder lutar. Além do sistema de batalha que vocês podem ver, das dungeons e os loots, tá? Então você ganhando aqui, por exemplo, olha só, you win. Você ganha item 1. Aqui sei lá que é isso, tem uma arma, tem uma esmeralda, um ourinho. Na verdade aqui são os tokens do jogo, se eu não me engano. A gente vai conferir. Então, olha só, aqui a gente já consegue ver um spoilerzinho da batalha, com levels, tudo aqui, que as batalhas que rolaram e as recompensas. Está falando aqui só, sem nada específico, que vai ter sistema de guilda, De reino. E aqui um pouquinho da economia, muito importante, está falando do mercado aqui, que vai ter ordens limitadas, olha só, um pouquinho do mercado. Então você pode estar comprando, limitando, limitando uma venda. Olha só que legal, vai ter o histórico do preço do item que você quer vender, o preço aqui do lado. Você pode estar conferindo qual o melhor valor para você vender ou comprar algum item no mercado do jogo. Está falando também que vai ter o sistema de arbitragem, para quem é da economia, sabe. Além aqui um pouquinho de falar da economia do jogo, onde, por exemplo, os gamers vão estar fazendo dinheiro dos investidores, os investidores dos farmers, e os farmers para os gamers. Esse é o ciclo de economia que eles fizeram. E os tokens do jogo são dois, tá. O token AMA, que basicamente é o token de governança, com um supply de 720 milhões, e os players podem usar esse AMA para fazer progresso com o jogo. E o KANI é o token secundário e inflacionário, tá. E os jogadores podem conseguir KANI jogando o jogo, tá. O KANI principalmente é usado para continuar performando diferentes ações no jogo, ok. Também está falando um pouquinho da tecnologia do game, que é na BSC, aqui a rede, né. E aqui também a gente tem um pouquinho do time, né. Então aqui é o CEO Founder, o Duong Niu Gion, o Tony D aqui também. Temos o Pablo Poltrakrasfer, Natchi Dou, cara, não sei falar o nome deles, não. Son Nguyen, tá. Então, pelo menos, eles mostram o rosto aqui, você dá uma certa segurança para a gente, uma certa confiança, tá. Então, por exemplo, o Tony D, é o co-fundador, ele tem 15 anos de experiência com jogos de programação e design, ok. E aqui no roadmap, né, está falando que a gente está na primeira fase de 2022, com os 10 mil aqui, jogáveis caracteres em NFT para você estar adquirindo, tá. E aí, a cada fase que vai passando, vai tendo mais vendas de NFT, ok. E bom, galera, basicamente, esse é o projeto, cara. Esse foi um dos vídeos que eu mais entrei a fundo no projeto. Então, cara, espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E lembra, todos os links estão na descrição para você dar uma olhada melhor no projeto e ver se vale a pena você entrar, beleza. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um abraço. Falou.